Sim, já treinei com o Globo, cheguei a morar junto na Tijuca e o Globo é um cara completo, né cara, é um cara que é fora de comentário, é um cara que tem um chão bom, bota muito bem pro chão e tem a trocação também muito boa, então é muito perigoso. Eu acredito que essa luta com o John Jones vai ser uma luta de muita estratégia, porque o John Jones já provou pro mundo todo aquele estilo dele complicado de chegar nele e cada um fala uma coisa, cada um fala outra, mas eu acredito que o Globo vai fazer o jogo certo e vai sair com essa vitória. O Globo, cheira, bate na cabeça, dá choque no pé, né, posso falar isso aí, ele bate muito forte mesmo. Ele não falou nada, mentira não, o cara tem a mão muito pesada, a gente chegamos a treinar muito tempo junto, eu, ele, o Pedro, esse pessoal aí lá na Delfim, moramos um tempão junto, então ele tem a mão muito dura, a mão muito pesada, que nem eu falei, é um cara completo, é um cara que vai complicar sim o jogo do John Jones e eu acredito muito nessa vitória do Globo contra o John Jones. Tchau. 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 Obrigado.